Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, briga de casal termina com mulher esfaqueada na frente da filha. O marido suspeito se desespera e depois se mata. Ainda na região, os acidentes fazem vítimas fatais. Em Patinga, colisão entre motocicleta e carro de passeio trava o trânsito em rotatória. Infelizmente, o piloto não resistiu aos ferimentos. Na área rural de Piedade, de Caratinga, no Vale do Rio Doce, motorista cai com a picape dentro de Lagoa. Hoje pela manhã, o corpo foi retirado do local do acidente. E uma grande apreensão de munições e armas de fogo na área rural de uma cidade aqui da região leste. Eu já te conto a quantidade recolhida pela PM e onde foi essa apreensão. No MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.